Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Opa, fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e voltamos aqui em Far Cry Primal pra fazer mais caças lendárias, né pessoal? E desta vez vocês escolheram então o Urso Delícia, Urso Jailson, Urso Cicatriz, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, é o Grande Urso Cicatriz, mano. Pô, esse é o nome de bandido, hein, velho? Isso é louco, tipo, sei lá. Dome, o Grande Urso Cicatriz, parece se tornar um verdadeiro mestre das feras. Então vamos lá, Urso Cicatriz, parece até nome de mafioso charlatão, tá aí, ó. Bom, mas vamos lá então, galera, dá início a nossa nova caçada. E se vocês estiverem curtindo esses extras, né, de Far Cry, não esqueça de deixar aquele like maroto aí, beleza? Bora então adentrar a caverna aqui, mano. Cê é louco. Vai dizer que ele passa por aqui, não, né? Daqui dá pra gente ir por um lugar novo, né, que acho que só tem acesso por aqui. Já vou mostrando o mapa. Tem que a gente conseguir sair daqui, né? Tá, parece que a caça, pelo menos se chegar até o local, não vai ser lá uma das tarefas mais fáceis, né? Mas, vamos ver se o Urso vai ser fodão mesmo assim, cara. Aqui vai ser mais foda que o Tiririca pra atacar, essas coisas assim. Não sabemos ainda, mas vamos saber logo em breve. Garoba, que caverna grande, rapaz. Tá, peraí. Ah, ó. Ih, rapaz. Investigue a pintura. Parece que uma galerinha já tinha medo dele, hein. Tchau, Ars. Más hassan, tchau. Mano, na moral, pode dar meia volta e ir embora. Cara, olha, tá parecendo um Godzilla, velho. Pelo tamanho da proporção dos formiguinhos aqui com o Urso, velho. Rapaz, do céu. É louco. Dá não, tem. Tá, vamos atrás de pistas, então, do Urso, galera. Dá pra gente se abastecer aqui. Vamos acender uma fogueirinha. Vale da Ars. Tá, então, esse vale aqui, ó. Olha só, tem um acampamento aqui. Posto avançado, os caras trouxeram as coisas pra cá, aqui, ó. Eita. Aqui, depois interliga, olha só. Tá, vamos lá, então, galera. Tem uns malucos ali, ó. Nossa, bem no meio da nuca, velho. Caraca. Muito louco. Ih, rapaz. Tem gente sendo comida lá, mano. Vamos lá, vê, de perto. Leãozinho só fazendo lanchinho de boa, né, galera. Lanchinho da tarde, aí. Tranquilo, mamilo. Cara, tem um monte de grito aqui, tá ligado? Será que é esse o Urso? Não, ó, é mesmo. É ele mesmo. Mas é raro esse bicho. Não, pai, não tem que caçar ele. Vem cá, no brioco, no brioco, no brioco. Ai. Desculpa, tiriri. Nossa, ó, voltou, caraca. Eita, mas é forte esse bicho, hein. Mano, fica de boa aí, cara. Ih, errei. Vamos no zóia aí, vai. Vou pegar lá que eu vou comer o... Quer dizer, arrancar o couro. Olha que chifre da hora. Parece um besouro. Um chifre duplo. Rinocerão de chifre duplo. Me dá esse couro aí. Eita, menino do mal, hein. Toma, carninha. Toma, carninha. Não quero ser comendo porcaria, não, hein. Só come o que eu te dei, hein. Não era pra montar, mas tudo bem, vai. Vamos lá. Vamos continuar a nossa investigação atrás do urso cicatriz. No caminho encontramos aí um rinoceronte raro. Opa. Apropeleu a cabrinha sem querer. Opa, de novo, velho. Eita, nossa. Muito desastrado, hein. Tá. Já vendo se essa armadilha bosta não segura, não. Apropeleu a cabrinha sem querer. Tá, vamos continuar então, galera. Então quer dizer que tem gente caçando ele, mas... Sei lá se tá vio pra contar a história, hein. Não, 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 não. Safado, ordinário. Bom, vamos lá. Pegar um pouquinho o arco duplo. Novo ponto de retorno. Aproveitar e pegar mais madeira. Ticri. Bom menino, bom menino. Tá, vamos continuar aqui, galera. Na nossa caçada do urso cicatriz. Que já enganou muitas pessoas. Peraí, usa as pistas para... Peraí, será que deixei passar alguma coisa aqui, apesar de continuar pra lá? Ah, tá. Vamos dar uma investigada de leves aqui. Eita, vai rolar uma treta entre o leão e o urso? E aí, galera. Rápido. O que vocês apostam? Eita, nossa senhora. Acho que o leão leva, hein. Olha o urso, reage, mano. Ih, rapaz. Ficou um jiu-jitsu no urso ali e já era, filho. Bom, vamos ver aqui, então, galera. Continuar a nossa caçada. Esse mundo animal aí é complicado, hein. Você é louco. Dois ursos ali. Deve ser capanga do cicatriz. Cara, usando o melzinho, cara. Tadinho, urso. Vou pegar aqui também. Vai, FQB. Ah, esquema de armadilha aqui. Bom, aproveitar. Vou pegar esses madeiretos já tão perto aqui, galera. Porque esse negócio de armadilha gasta, hein. O lugar tá próximo, então. Tá cheio, então não adianta. Bom. Tá cheio, também. Eita, nossa. Nossa, gritaria da freula, velho. Caraca, mano. Ai, acho que eu vou ficar... Tá, acho que eu quero até amanhecer pegar uma boa imagem do urso aí pra gente, né. Vamos ver. Eu não quero caçar ele no escuro, velho. Tenho medo. Tá louco, mano. Mas vamos lá. Já amanheceu. Vamos atrás do urso, galera. Aliás, será que é o descendente do urso que estuprou lá, o Leonardo DiCaprio, né. Até ganhou o Oscar. É, mano. Tudo graças à violência sexual do urso lá, velho. Você é louco. O cara não aconteceu o mesmo comigo aqui, né. Ai, ai. Ainda mais sendo o urso e o Jailson. Tem um monte de gente que ataca o urso. Vem pra brincadeira, galera. O que eu vou caçar sou eu. Nossa, velho. Não é à toa que ele é conhecido como cicatriz. Vaza, tiririca. Deixa ele comigo, mano. Parece um gambá, velho. Tá, não temos mais amiguinhos aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai. Agora eu sei o que o Leonardo passou, galera. Pera aí. Deixa eu criar uma brilha aqui. Deixa eu chamar o nosso amigo tiririca de novo. Pra dar uma força. Eita, rapaz. Deixa eu pegar a lança de volta. Não, droga. Não foge. Ferrou. Foi pra caverna. Ih, mano. Agora ferrou, hein. O que que tá faltando? Couro animal. Droga. Eita. É aqui que ele mora, hein, galera. Caraca, que susto, mano. Pegou no tiririca também, velho. Cuidado, tio. Caraca, que susto. Ah, fala sério. A gente põe no chão o bagulho todo. Tacar bomba nele. Tá, vamos lá. Ixi, ele tá em fuga de novo, mano. Que safado. Derrote o grande urso, cicatriz, malvado. Pra onde ele foi? Vamos seguir o cheirinho dele, galera. Mano, só desiste. Vamos ser amiguinho. Ih, no Tobinha. Ai, que delícia, cara. Ih, mano. Já era, já era. Olha aí, a produção no filme, galera. Será que eu vou ganhar o Oscar também? Ai, ai, ai. Corre. Corre. Tchiririca. Aguenta aí, meu amigo, que eu vou te ajudar. Ó, tem um bagulho pra descer aqui, tá? Ó, menos mal. Pelo menos eu não me machuco. Maravilhão. Ai, ai, ai. Corre. Já era, já era, já era, já era. É nosso, é nosso. Que o Tchiririca não para de pegar fogo? Chama o bombeiro, bicho. Olha essa fera aí, meu. O tamanho dele. Caraca, mano. Desculpa, amiguinho. Vamos ser amiguinho agora. Grande urso cicatriz. Galera, é nosso. Haha. Deixa eu ver se ele come o meu braço e eu vou afagar ele. Nossa, ele já foi muito judiado, né, cara? Olha só isso. Mas é nosso. Só que não dá pra montar nele, né? Também é o tamanho do monstro. Bom. É nosso. Vamos invadir... Deixa eu ver. Tem algum lugar pra ir... Nossa. Ah, tem uma pira ali. Não sei se tem gente. Mas tem aqui... Nossa, aqui tem animal grande pra caramba, né, velho? Bom. Vamos chegar ali. Se tiver alguém lá, a gente ataca. Né? E já volto então, galera. Quando chegar lá. Beleza. Ah, mas é nosso urso Jailson. É claro que vai chamar Jailson Delícia, né, velho? Vamos lá então, galera. Bom, beleza, galera. Já estou chegando aqui. No caminho encontrou uns dois carinhas lá. O Jailson só deu um tapa, velho. É louco. Deixa eu forte, hein? Eu caí, mano. Puta que pariu. Olha só, hein? Olha só, hein? Tá. Escorreguei na banana aqui, mas vamos voltar lá, galera. Pra invadir ali onde tem uma pirapiru. Acenderam pra gente ter uma viagem rápida neste local, né, que é difícil o acesso. E agora quer saber como... Ui, cacete. Não acredito. Puta lugar ruim de subir, tá, hein? Tem uma cordinha pra subir aqui, mas e daí? Depois. Ah, dá pra gente subir aqui. De boa, então, mano. Tá. Olha ele aí. Olha ele aí, hein? Eita, rapaz. Dá pra ele chegar por trás aqui, ó. De boa. Pira do penhasco elevado. Bom, já notaram a nossa presença. Não dá nada. A gente vai tacar o terror aqui. Ai, eu tô com medo de cair. Isso. Traz bastante inimigo, velho. Eu quero ver ele em ação. Pega lá, filhão. Vamos só assistir. Vai, Jaius. Ah! Delícia, cara. Vamos ver ele comendo os caras. Pega mais, pega mais. Nossa, ele só encosta, velho. É muito forte, cara. E aquela característica do urso, né? Os caras salvam nele. Nossa, pra ele falar, eu tomei uma paulada. Deixa eu me matar. Desce. Olha um grandão aí. Vamos ver. Só curar ele aqui rapidão. Se aparecer, né? Pra curar. Agora eu quero ver, mano. Vai lá. Grandão. Ih, rapaz. Dá uma ajudinha. Ah, não acredito. Boa, Jaius. Boa, Jaius. Levanta de novo aí, filho. Vai lá. Vamos ver se tem mais gente pra você comer aqui. Vem lá, ó. Tá escondendo, mano. Que fio. Ai. Pega ele, mano. Pega ele, Jaius. Vai. Boa, garoto. É, foi uma garota, mas também é invencível, né, garoto. Tá, agora pelo menos temos um ponto de viagem rápida aqui, né, galera. Isso já vai ajudar bastante a... Vou tomar aqui. Nossa, faltam três lugares pra tomar, velho. Pira. Interessante. Mas... Deixa eu ver aqui. Ó, só falta o lobo agora. Atrai ataques inimigos em batalha. Nossa, é isso? Pô, ele é mais... Bem mais forte que os outros. Só que... Como esse aqui... O status dele nem muda em relação a esse. Mas deve ser mais forte, né, do que o urso das cavernas. Cabuloso. Aí, garotão. Toma, caninha. Tamanho do bicho, velho. Caraca, mano. E essas flechas vão ficar pra sempre, hein, mano? Olha. Será que ele foi muito caçado, galera? Tadinho, velho. Eu não posso ver aqui, mano. Muita cicatriz, hein, amigo? Mas é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.